Seis e meia, caminhos, né? Boa tarde! Sete e meia, cês saudáveis, sete pras oito, encontro, oito e meia, gelila, bailarina, nove horas, mais de seus amigos, nove e meia, simples pro capo amarelo, nove pras dez, turma da Mônica, dez horas, menino muito maluquinho, dez e meia, hora da criança, hein, longa metragem, meio dia, bamba, mirabeles, e jornal aleatório, sem fábio e William, uma hora, anário letal, gratuito, uma e meia, lui, duas horas, dango, balango, duas e meia, arte, ET, decor, três horas, programa especial, três, meia sessão de sábado, sei lá, porque, esqueci o nome do filme, mas não sei, cinco e meia, o melhor do Brasil, oito horas, não, o melhor do Brasil, seis, cinco e cinquenta e cinco, lá, lá, do seis pra sete, o melhor do Brasil, oito horas, revista do cinema brasileiro, oito e meia, horário letal, gratuito, nove horas, repórter, Brasil, nove e meia, o melhor do Brasil, continuação, onze horas, legendárias, entrevista com o Taylor Swift, no quarto álbum, Red, Red Bull, zero e quinze, esqueci o nome, o pior brasileiro de todos os tempos, um e quinze, seis, só pra maior de dezoito anos, Emmanuel, rainha da galáxia, duas e meia, lol, loucos e dez loucuras, três horas, igreja mundial do poder de Deus.